De novo, de novo, de novo, de novo Ciumenta Bela, Bela, de você tá louca É assim, você vai ficar louca É uma barroca, ciúme que você se dou Não confo a fé, aquilo que eu digo Liga toda hora pra saber quem é que eu sou Do futebol, dos amigos, oi É o lugar que eu vou Ciumenta Parecendo ciumenta Dele jeito eu, a gente aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta Aplausos Aplausos